Fala aí pessoal, beleza? Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Tô devendo esse vídeo aqui pra vocês já tem um tempão E hoje, finalmente a gente iniciou aqui as modificações e os upgrades no setup, tá? Podem ver que tá uma bagunça toda porque eu já comecei a desmontar tudo aqui Esse vídeo eu não vou tá mostrando na íntegra Passo a passo, como eu fiz lá no vídeo da montagem do PC Que eu fiz três partes e foram três vídeos bem longos Aqui eu vou tentar dar uma resumida Mesmo até porque eu acho que eu vou ter que filmar aqui sozinho Aí vai ficar meio complicado Mas, como vocês podem ver aqui eu já desmontei tudo Tirei aqui todos os tubos Tirei aqui os radiadores velhos Que inclusive isso aqui foi um dos principais motivos de eu estar fazendo essas modificações, né? Os radiadores aqui que eu peguei foram usados e eles já estavam bem oxidados E aí o corante acabou ficando retido dentro deles Como eu tinha falado lá nos vídeos anteriores da montagem do PC, né? Finalmente retirei eles aqui A gente vai tá colocando os radiadores novos, tá? E dessa vez vai ser... a gente não vai tá utilizando esse pequenininho aqui mais Esses radiadores aqui são de alumínio, lembrando Comprei uns outros aqui de cobre De 280 milímetros pra fã de 140 milímetros, né? Dois fãs de 140 milímetros E ele vai vir na parte de cima Tá? Eu comprei ele fino mesmo Eu não peguei ele numa espessura muito alta, né? Eu não peguei ele muito grosso É... porque não iria caber aqui, tá? Porque esse aqui vai ficar na parte de cima Senão a tampa ela não iria caber aqui, tá? Ela não iria fechar E na parte de dentro aqui Não cabe na parte de dentro Não sei se vai dar pra ver Mas a placa-mãe ela tem o bloco também, né? Ela é blocada e ele fica bem pra frente, tá? Então o radiador não iria caber aqui por causa da placa-mãe, beleza? O máximo que vai caber aqui agora são os fãs Que vão ficar aqui na parte de baixo Tranquilo? Agora já o radiador aqui da frente Aí a história muda Aqui tem mais umas coisinhas que vão compor ali todo o upgrade, tá? Que eu tô mostrando pra vocês aqui Tá cheio de fãs aqui Que foi os fãs do próprio gabinete que eu tirei E tem mais um que eu comprei Que tá perdido aqui pra dentro Tá aqui, ó Na caixa A gente tem esse radiador aqui Que aqui é a cerejinha do bolo, né? E esse radiador aqui vai ser pras duas VGAs, tá? Como eu tinha falado pra vocês Eu já tô utilizando uma Já estava Essa era a que tava no PC Não tá blocado E como eu mostrei no vídeo anterior Eu já bloquei uma Que ela inclusive tá aqui dentro Deixa eu ver se tá nessa aqui Ela já tá aqui, ó Tá vendo? Já tá a placa blocada Pronta pra colocar no loop Inclusive essa placa foi a que eu filmei no vídeo Vou deixar um cardzinho aqui em cima pra vocês Aqui ou aqui, não sei Da blocagem dessa placa Expliquei tudo sobre a blocagem Falei também sobre As proteções que eu coloquei ali Enfim E a forma correta de fazer a blocagem Numa placa de vídeo, beleza? Então tem que ficar atento aos detalhezinhos Pra fazer a blocagem perfeita, tá? Com segurança, claro Mas essa aqui já tá pronta Ela já vai entrar lá No loop E o RGB Esse bloco já vem com RGB Como vocês podem ver ali, ó Tá? Ele fica aqui, ó Bem aqui dentro Ele é feito pra ligar na placa mãe Beleza? Tanto que o fio é bem comprido Só que como essa placa de vídeo Já possui RGB E aí eu comprei Esse bloco Com o mesmo padrão de RGB Da placa de vídeo, né? Que é o de quatro pinos Ele não é RGB endereçável, tá? Essa placa de vídeo Não trabalha com RGB endereçável Então eu comprei o bloco Com o RGB convencional De 12 volts E quatro fios Beleza? Justamente porque eu tava com essa intenção De ligar o RGB Diretamente na placa de vídeo Que foi o que eu fiz ali O RGB tá ligado Diretamente na placa de vídeo Aí o fio aqui Eu dei umas duas voltas com ele Indo pra frente Voltando Coloquei uma dupla face transparente Colei isso aqui do lado Ficou perfeito Dessa forma eu gerencio A cor aqui do bloco Do RGB do bloco Diretamente pelo software Da própria placa de vídeo Então essa placa tá pronta E a outra O outro bloco, né? Tá aqui Que vai ser o bloco dessa aqui Tá? Eu não bloqueei ainda Vou tá blocando Não vou mostrar o procedimento De blocagem Como eu disse Já tem um vídeo aí Da blocagem Como é que faz Então não tem pra que mostrar A blocagem naquela ali Mas tá aqui Prontinho também Extermal pad aqui dentro Adaptador pro RGB Que a gente não vai utilizar E o bloco aqui dentro Bonitão Vou colocar as duas no loop Tá? Em SLI E como eu expliquei, né? Também anteriormente Nos outros vídeos Ah, mas o SLI já morreu O SLI não compensa mais Etc, etc, etc Então, pessoal Eu tô colocando o SLI Não é pra desempenho Tá? Ah, eu vou colocar o SLI Porque eu vou ter o dobro De desempenho em todos os jogos Não, tá? Todo mundo sabe Que o SLI já tá morto Por quê? Você ainda consegue Colocar as duas placas de vídeo Lá no drive Você ativa lá Maximizar o desempenho 3D Ativa as duas GPUs Beleza Perfeito Só que a gente tá Com um probleminha Entre aspas Que hoje em dia Quem gerencia o SLI Quem aloca a carga Nas GPUs Falando de um jeito fácil Pra vocês entenderem, tá? Porque não é bem assim Mas, enfim Quem tá alocando Atividade Nas GPUs E a carga nas GPUs É o próprio motor gráfico Do jogo, tá? Isso veio depois Do DirectX 12 Se eu não me engano Então, os jogos Eles não estão vindo Otimizados mais pra SLI Os jogos simplesmente Utilizam uma GPU só Mesmo Tando tudo certinho Drive atualizado Não adianta Os jogos estão utilizando Uma GPU só, tá? São exceções Alguns jogos, né? Que são exceções Que ainda assim Estão utilizando as duas GPUs E aí você tem Não vou falar que é o dobro de desempenho Mas você tem quase O dobro de desempenho Mas são raros os jogos A grande maioria Principalmente os jogos atuais Eles não estão dando mais suporte Pra SLI, beleza? Fica utilizando A carga, né? De uso Fica só em uma GPU mesmo Infelizmente, tá? O foco do SLI Aqui no momento Não vai ser Visando dobrar O desempenho dos jogos Vai ser pra fins didáticos, tá? Vai ser pra aprendizado meu Pra testes E experiências minhas Porque eu sempre quis Ter um SLI Pra mim fazer testes, né? Brincar com aqueles perfis Lá do SLI Aqueles perfis Que ficam integrados diretamente No próprio driver Da NVIDIA Quem mexe aí Já mexeu com o SLI Sabe do que eu tô falando Eu quero aprender mais Sobre aquilo lá Como que o driver Aloca As tarefas Nas duas GPUs Como elas se sincronizam Pra fins de estudos Mesmo, tá? E também pra fazer testes Fazer testes Inclusive Deixo até aí Pra vocês Se vocês quiserem Ver o teste do SLI Em determinado jogo O uso das GPUs Como é que ficam Qual que é o desempenho Com uma placa Só ou com duas placas Deixem aí Que eu posso estar Fazendo vídeo Pra vocês também, tá? E outra coisa Que eu vou falar Ai, mas Já me falaram isso Inclusive Ai, mas não é bom Porque quando você Utiliza o SLI Nessa plataforma As duas placas de vídeo Não ficam em X16 Elas funcionam como X8 Daí fica um pouco Limitada a banda E aí Mesmo que você Utilize só uma GPU Essa GPU Ainda assim Vai estar funcionando Em X8 Porque o PCI Express Secundário Está ativo Com a outra placa Sim, pessoal Correto Porém Esta placa-mãe aqui Ela tem a opção Lá na BIOS Inclusive aquela outra Aquela Azuroc AC Formula Que a Carol Tá usando Agora que era Minha antiga placa-mãe Ela tem umas chavinhas Aqui que eu já mostrei Também Que você desabilita O PCI Express Que você quer Manualmente Aqui em umas chavinhas Essa aqui Não tem as chavinhas Mas você consegue Desabilitar direto Lá na BIOS E aí Simplesmente A placa de vídeo Nem é energizada Aqui pelos 12V Se eu não me engano Nem acende o LED dela Ela fica como Se estivesse morta Aqui mesmo E aí Como não detecta Nenhuma placa de vídeo Nesse PCI Ele automaticamente Sobe o PCI Express De cima Para a X16 Beleza Então Eu iria conseguir Utilizar somente Uma placa de vídeo Com o desempenho máximo Dela Normalmente A outra iria ficar de enfeite Então se eu quiser Utilizar só uma placa de vídeo Porque A gente tem esse problema Do SLI Quando você coloca Duas placas de vídeo Às vezes O jogo Ele Não usa as duas Usa só uma placa de vídeo Mas você acaba Tendo menos desempenho Do que se você Estivesse utilizando Somente uma Sem a outra Porque uma Sozinha sem a outra Ela trabalha Em X16 E você E você Tendo as duas Conectadas A única Que está funcionando Que é a que o jogo Está colocando a carga Ela funciona Só em X8 E aí você tem É pouco desempenho Que você perde Mas ainda assim Você perde um pouco De desempenho Então neste caso Você desabilitando A placa de vídeo Ti E migrar Para uma Geração 3000 Aí Uma ampere Talvez uma 3080 Ou uma 3090 Mas Se eu pegar Uma placa dessa Eu não vou estar Conseguindo fazer SLI com ela Porque eu não vou Ter grana Para comprar outra E eu quero Ter o SLI Para esses fins Didáticos Como eu falei Para vocês Beleza Então E mesmo até porque Eu gastei muito dinheiro Com esses blocos Aqui também Não é barato É 500 reais Cada um desses Mais o tempo Que demora Para chegar Que foi quase Cinco meses Para chegar E para eu vender As placas Agora eu vou fazer O que com esses blocos Então eu vou Usufruir deles Vou utilizar Vou fazer os meus estudos Com o SLI Vou utilizar um bom tempo Essas placas aqui ainda Porque para falar real Eu nem usufruí delas Eu comprei as duas Eu nem usufruí delas direito Nem tive tempo De jogar direito As poucas vezes Que eu joguei Foi quando eu fiz live Para vocês aí no canal Então é isso Sobre o SLI Acho que ficou bem claro Para não ficar mais Esse pessoal comentando Porque a gente já está Me enchendo o saco O pessoal Vai fazer SLI para quê? Vende essas placas E compra uma outra Que você vai ter um desempenho melhor Não estou fazendo SLI Focando em desempenho Então vamos lá pessoal Outra coisa que a gente Vai estar fazendo aqui Esqueci de mostrar aqui Para vocês Deixa eu mostrar aqui O radiador Esse aqui é Que é a cerejinha do bolo Ele que vai Tancar aí As duas VGA Essas placas aqui Geram muito calor Então creio que Um desse aqui De 60 milímetros De espessura 6 centímetros No caso Todo de cobre Eu acho que tanca A gente vai saber Já já Mas está aí Beleza Novinho E esse aqui Vai ficar na frente Beleza Vai ficar aqui Na parte de dentro A posição dos fãs Aqui eu vou ter que ver ainda Se eu boto os fãs aqui Ou se eu boto os fãs na frente Provavelmente eu vou botar Os fãs na frente Focando um pouco Na estética Porque os fãs Eles são bonitos Ficar aqui aparecendo na frente A gente tem um problema Porque vai estar jogando No ar para dentro Vai vir um pouco de ar quente Para dentro Mas como vai estar Tudo blocado Tudo vai estar blocado Não tem problema Entrar um pouquinho De ar quente Para dentro Mesmo até porque Vai ter outro fã Aqui jogando Esse ar quente Para fora Como vai estar tudo Blocado Não tem problema Entrar um pouco De ar quente Aqui dentro Que não vai interferir Na temperatura interna De outros componentes Beleza Mas eu vou ver aqui ainda Isso aqui eu não sei Fechou O que eu quero mostrar Aqui para vocês Vai ser uns aprimoramentos Que eu vou fazer Na afiação do LED Esqueci de mostrar Para vocês também o bloco O bloco também Eu estou trocando O bloco que eu estava Utilizando era esse aqui Mas esse bloco Como eu tinha falado Ele já era utilizado Utilizaram só com água Inclusive Oxidou bastante Eu tentei tirar O máximo possível A oxidação Mas mesmo assim Ainda ficou um pouquinho oxidado E ele não entrega O mesmo desempenho Deste bloco aqui Apesar de ser Uma diferençazinha pouca Eu já fiz testes Não com estes aqui Mas com iguais E esse aqui É um 5 graus Só de diferença Que dá mais Esse da EK Porque esse da EK Aqui ele tem mais ranhuras Essas ranhuras ali Além dele ter mais ranhuras As ranhuras são mais finas E mais próximas Uma das outras Isso melhora muito A troca térmica Do fluido Com a parte metálica Por isso que Esse aqui entrega Um desempenho um pouquinho melhor Mas o lance Não é nem muito esse É mais por ser EK mesmo Porque a placa mãe Ela já vem Blocada de fábrica Com o bloco da EK Não sei se vai dar Para ver aqui Por conta da luminosidade Mas olha lá Está vendo O simbolo da EK ali E é bem bonito Por sinal Beleza Olha lá Então para ficar tudo EK aqui Inclusive eu já botei Até o suportezinho Aqui que ele vai ficar Encaixado Já está pronto Para até colocar aqui O processador Eu tirei ele Coloquei até a tampinha Como vocês viram ali Para proteger o socket Ele está aqui É um 9900K De nona geração E eu vou estar fazendo O delete nele Tá pessoal Aí lá vem também o pessoal Ai não precisa De fazer delete No 9900K Porque a Intel Voltou Com o IHS Soldado Não é mais Passa térmica Internamente Já vem ali Uma solda Sim pessoal Mas essa solda Que vem ali Internamente Ainda assim Não tem o mesmo desempenho Do metal líquido Tá Que a gente utiliza No caso da Thermal Grizzly Tem outras marcas Aí também Eu vou estar utilizando Da Thermal Grizzly Tá A gente ganha fazendo Aí pelos vídeos Que eu vi Fazendo só o delete Sem fazer o lap Que é você dar Uma lixadinha No die Mas só fazendo o delete Tirando essa solda Que vem aqui internamente Colocando o metal líquido Direto ali Fazendo a fusão Direitinho E colocando ele de novo Com o silicone ali Que eu utilizo Uma sucata de placa mãe Que eu tenho Que eu vou mostrar Inclusive esse procedimento De delete Eu vou estar filmando E vou estar fazendo Um outro vídeo Tá Somente sobre o delete E vou estar colocando No canal aí Não sei se eu vou Soltar junto Mas Se o vídeo do delete Já estiver disponível Vou deixar um cardzinho Aqui ou aqui E é isso aí Beleza Então fazendo o delete Nele aqui A gente vai conseguir Um 5 graus 5 Vi vídeos Chegando quase a 10 graus De melhora O delete Nesse processador Beleza Voltando aqui Pro PC Deixa eu tirar esse rarador Aqui porque ele tá solto Antes que caia Aqui na parte de trás Não sei se vocês chegaram Lá no vídeo Da montagem Isso aqui é o cabeamento Dos LEDs No caso dos LEDs Endereçáveis De 3 pinos Só como vocês podem ver E eu fiz meio que Essa gambiarra aqui Porque Os LEDs eles saem Passam aqui em volta Passam em cima Descem lá De lá ele entra E vem pra parte de baixo Tem LED embaixo também Tem fita embaixo também E aí ela sai aqui E aqui é que vai pros fãs Os fãs eles são ligados Em paralelo Então puxei todos aqui De um fio Eu puxei mais 5 Aqui pros 5 fãs E eu mesmo fiz os chicotes Aqui com o tubo Termo retrátil E com esses terminaizinhos Aqui que eu tinha comprado Que eu mostrei lá Só que isso aqui Fica muito fio O fio é branco Não combina É muita gambiarra Tá E daí eu comprei Vou mostrar pra vocês Deixa eu ver Cadê Isso tudo que eu tô mostrando Pra vocês aqui Isso serve de ideia Tá Isso são ideias aí Pra vocês estarem Utilizando aí Nos seus setups aí Primeiro eu utilizei Aqui o duplicador de fãs Que eu vou falar Sobre isso aqui já já Isso tudo Foi importado Viu pessoal Demorou pra chegar Mas tá aqui ó Da ASUS E o que que isso aqui faz Ele você vai entrar com um Que vai ser esse aqui Ele vai entrar provavelmente Ou aqui ou aqui Tanto faz Onde que ele vai entrar E aí ele Pega esse sinal E duplica ele aqui Em várias portas Em todas essas portas aqui ó Então em vez de você ter Esse tanto de fio aqui Com esse tanto de portinho A gente vai ter Um fio só entrando aqui Que eu vou fazer um chicote Só entrando aqui Provavelmente Vou tá utilizando Esse chicote aqui mesmo Que ele é mais bonitinho Vou tá cortando aqui E aí eu vou tá fazendo A emenda aqui bonitinha Com o tubo termo retrátil Nesse fio branco aqui E isso aqui Já vem até com a fita dupla Fácil aqui atrás A gente corre em algum lugar Que eu vou ver aqui ainda Aonde eu não sei E aí fica mais organizado Fica mais bonitinho Tá Isso vai ser Mais uma das modificações A outra É que Eu não vou tá utilizando Mais aquele controlador De fãs Tote screen Que eu tava utilizando aqui Já tirei ele aqui Inclusive ele tá aqui ó É muita bagunça Eu não sei nem quanto Que eu vou acabar isso Mas Tenho fé que um dia Eu vou acabar Tá aqui Não vou tá utilizando ele mais Mesma coisa Muito fio Tem muito sensor de temperatura Porque ele regula né A velocidade dos fãs Que tá conectados aqui Baseado na temperatura Que ele recebe Desses termopares aqui Cada termopar é referente A uma portinha de fã E aí você configura aqui Como você quer Tá Isso aqui geralmente É pra controlar Fãs do gabinete Como Eu não vou tá usando Praticamente nenhum fã De Gabinete agora Todos os fãs Que vão tá em cima De radiador Todos os da frente Vão ser de radiador E esses fãs Vão ser controlados De acordo com a temperatura Da água Como eu falei Essa placa Mãe minha aqui Ela tem uma entradinha Na verdade são três Pra você colocar Sensores de temperatura Termopares Esses mesmos termopares aqui Que vem Aqui ó Que vem nesse Nesse controlador Inclusive os que eu utilizei ali Eu peguei Dos reservas Que vem nesse controlador Que eu puxei Daquele medidor Cadê o medidor? Aqui ó Vocês podem ver Tem esses medidores aqui Eles medem a temperatura Do fluido O fluido passa aqui por dentro Ele pega ali a temperatura E joga no visor Só que ele só joga no visor O que que eu fiz? Que eu vou ver Se eu mostro também Eu puxei Eu coloquei um termopar Lá dentro Encostado diretamente Com outro termopar original dele Só que esse termopar Ele sai aqui atrás Pra aí a gente conecta Isso aqui na placa mãe Por que? Dessa forma Esse medidor Ele vai informar A temperatura do fluido Pra placa mãe E aí a gente cria A placa mãe Ela tem essa possibilidade De você criar uma curva Do fã De acordo com a temperatura Do fluido No caso De acordo com a temperatura Que ele recebe Deste sensor E isso é que é o ideal Porque aí você regula A velocidade dos fãs Do radiador De acordo com a temperatura Da água que está passando Dentro do radiador Porque antigamente A gente tinha que fazer Essas curvas aqui Dos fãs De acordo com a temperatura Do processador Só que a temperatura Do processador Ela varia muito Você inicia Em uma aplicação O processador Já sobe 20 graus Você para Já desce 20 graus E aí os fãs Ficam disparando Ficam meio loucos A curva Isso de acordo Com a carga Com a carga No processador Então o interessante É que você regula A velocidade dos fãs De acordo com a temperatura Da água Isso é uma coisa Perfeita dessa Placa-mãe Um recurso incrível E aí eu comprei Mais uma aqui Inclusive E aí ele está aqui dentro Bonitinho Novinho É o mesmo Não vou nem abrir Aqui É o mesmo É o mesmo Deste aqui Porque eu não gostei Muito desse Da Thermaltake Ele é muito bom Inclusive tem até Mais recursos Do que esse aqui Ele tem a função De você colocar um alarme Para quando passar De uma certa temperatura Ele apita Etc, etc Só que este aqui Quando está muito de lado Você não enxerga o visor Tem que estar bem de frente E não pode nem estar assim E nem estar assim Porque ele fica apagado E isso eu não gostei muito nele Tá? E esse aqui também Eu fiz a mesma coisa Olha lá Puxei um termopar Lá de dentro E aí eu vou fazer Essa mesma coisa Neste outro ali Novinho Tá? Vou colocar o termopar Eu acho que eu vou tirar deste Porque esse aqui Eu não vou usar Acho que eu vou botar No PC da Carol depois Não sei Acho que eu vou tirar dele Colocar no outro lado E aí a gente vai ter Duas referências de temperatura Tá? E aí o único fã De gabinete Que a gente vai ter É este de trás E eu não vou usar Uma controladora Deste tamanho Para controlar Somente um fã Beleza? Vai ficar um tanto De fio lá atrás Solto, desperdiçado Para controlar um fã Só nesse fã aqui Eu vou pegar ele Vou conectar Numa portinha de fã Da própria placa mãe Aqui E faço uma curva Direto na bíblia Da placa mãe Talvez eu bote Um termopar solto Aqui dentro do gabinete Para regular a rotação dele De acordo com a temperatura interna Não sei ainda Enfim Não vou estar utilizando mais Essa baia frontal Tá? Outra coisa É que Como eu vou estar fazendo isso Eu quero que os dois fãs Sejam Funcionem como se fosse um só Para a gente estar Fazendo esse controle Que eu falei para vocês De acordo com a temperatura do fluido Eu não vou utilizar Todas as portinhas Da placa mãe Porque a placa mãe Tem umas portinhas de fãs Que ficam bem próximas Aqui em cima As outras já ficam bem lá embaixo O fio do fã não chega Aí tem que ficar botando Um fã em cada porta Aí depois para arrumar Lá na BIOS Eu tenho que fazer a curva do fã Para cada portinha E aí os fãs Eles trabalham Independentes E aí eu comprei isso daqui Isso daqui Ele mescla os fãs Isso aqui Você coloca em uma portinha Só lá na placa mãe E aí aqui você tem Cinco portinhas para fãs Todos os fãs Que estão conectados aqui Eles funcionam Como se fosse um só Tudo que é feito Lá na placa mãe No caso a curva Que eu vou fazer lá Naquela portinha Ela vai controlar Todos os fãs Que estão aqui Isso aqui é muito bom Porém a gente tem um problema A placa mãe Ela tem um limite De corrente Em cada uma dessas portinhas Inclusive no manual Da placa mãe Especifica essas correntes A dessa placa mãe Ela é bem alta até Essas portinhas aqui De cima geralmente São 1 ampere E a maior que tem aqui Acho que é 3 amperes Que é da bomba O restante é tudo De 1 ampere Ou seja Se você tiver dentro De 1 ampere Você pode estar utilizando Isso aqui Que é tranquilo Inclusive nos fãs Deixa eu pegar um fã Vou pegar esse fã De 140 aqui Que o consumo dele É mais alto Do que o outro ainda De 120 Aqui atrás do fã Mostra o consumo dele Aqui 12 volts Isso em rotação máxima No caso em 1500 RPM Ele em 1500 RPM Que é a rotação máxima dele Mostra que ele é variável De 650 a 1500 RPM E em 1500 RPM Que é a rotação máxima dele Isso em 12 volts Ele consome 0.60 amperes Na linha de 12 volts Ou seja Dois fãs desse aqui Eu teria aí 1.2 amperes de consumo Estaria ultrapassando O limite Que a placa mãe suporta Porém Estes fãs não vão trabalhar Em 100% Dificilmente Eles vão chegar A 1 amperes Os dois juntos Porque Ele não chega Em rotação máxima Do jeito que estava aqui Eles não chegam Nem a 50% Esses radiadores São bem eficientes Com um pouquinho De fluxo de ali Ele já dissipa muito bem E o calor Não precisa do fã Ficar em 100% Então a curva Que eu vou criar lá Eu não vou criar a curva Deixando o fã Chegar a 100% Isso até Preserva O rolamento do fã A vida útil Da bobina Do motor Enfim Então vai ficar Dentro de 1 ampere Porque eu vou estar Utilizando 2 fãs Só Aqui na frente Eu iria utilizar Um radiador De 360 Que ele é De 3 fãs Porém O estoque lá acabou E eles não tinham mais E eles devolveram Uma parte do dinheiro E falou que tinha só esse Eu falei Pode ser esse aqui Não tem problema De 240 Então aqui vai ser 2 fãs Então eu vou estar Utilizando Isso aqui mesmo Beleza Vai ficar dentro de 1 ampere Tá tranquilo Com os 2 fãs só Só que como eu iria utilizar O de 3 fãs De início Eu já tinha comprado Isso tudo aqui Eu comprei 2 aliás Porque era bem baratinho Isso é bem útil E fica aí também Uma dica pra vocês Tá Se vocês aí Que foram utilizar Radiadoras de 480 milímetros Aqueles de 4 fãs E tal E quer controlar Todos os 4 fãs Como se fosse um só Direto pela placa mãe E não utilizar 4 portas Da placa mãe de fãs Enfim Isso daqui Isso daqui Não tem problema A sua placa mãe Suportar uma corrente baixa Vamos supor No caso dessa aqui 1 ampere Se eu fosse ligar Um radiador de 480 milímetros Que tem 4 fãs Dificilmente eu poderia Ligar os 4 fãs Utilizando isso aqui Poder Eu até poderia Porque tem porta Pra 5 fãs Mas iria ultrapassar Os 1 ampere de corrente E isso é perigoso Pras trilhas ali De 12 volts Da placa mãe Que leva os 12 volts Até as portinhas Dos fãs Elas iriam aquecer Pode até carbonizar Dependendo da corrente Que passa ali Então isso aqui O que isso daqui faz Você pode ligar aqui Quantos fãs você quiser Tem 1 1, 2, 3, 4, 5 São 10 fãs 5 de cada lado E aí O que que acontece Esse vermelho aqui É a mesma coisa Não sei porque ele veio Com essa cor diferente aqui Não Mas é a mesma coisa Fiz teste de continuidade aqui Os polos aqui Da continuidade Com os polos Do lado aqui Então É a mesma coisa Só que isso aqui Pessoal Você alimenta Os fãs com 12 volts Pelo cabo SATA Você não utiliza Os 12 volts Da portinha Da placa mãe O que você vai utilizar Da portinha do fã Da placa mãe São somente os sinais Do PWM Os fãs Eu vou fazer um vídeo Sobre isso também As diferenças dos fãs De 3 pinos De 4 pinos Mas resumindo aqui Os fãs de 4 pinos Que são esses aqui Eles são controlados Por PWM O fã Ele é sempre alimentado Com 12 volts Vai 12 volts Direto É para o fã Mas o que vai dosar Essa tensão Para o motor É o PWM Que fica dentro Do próprio fã Tem um PWM Que fica dentro Do próprio fã E ele é que pega Esses 12 volts E vai jogando pulsos Na bobina do motor E aí Quanto maior a frequência De pulsos Maior a rotação Quanto menor a frequência De pulsos Menor a rotação Beleza? É assim que funciona Então dessa forma A gente joga 12 volts No fã Diretamente pelo cabo SATA Que daí suporta Uma corrente altíssima Entendeu? De vários amperes E aí a única coisa Que a gente vai puxar Da placa mãe É o sensor de RPM Do fã Que a gente tem que informar Para a placa mãe Qual que é o RPM Que o fã está girando Um desses fios Que o fã tem aqui É o sensor de RPM Dele Outro desses fios É o sensor do PWM Que vai ser os dois Que a gente vai estar utilizando Aqui Levando até a placa mãe Que é o sensor de RPM Que é o sensor de RPM E o sensor do PWM Positivo e negativo Que é os outros dois pinos Não vai ser vindo da placa mãe Vai vir daqui Tá? Dessa forma você pode ligar Quantos fãs você quiser aqui E você pode estar controlando Tudo isso aqui Todos esses fãs Em uma portinha de fã Da placa mãe Somente Tá? Sem sobrecarregar a placa mãe Então isso aqui é Perfeito E aqui vem um cabinho Como eu falei pra vocês Ó A gente tem um cabinho De dois fios Que você vai estar ligando aqui Aqui ó Você liga aqui dentro Plugou lá E aí ele vai vir aqui Com um terminalzinho de fã Pra você ligar na placa mãe Como você pode ver Está utilizando só dois fios Os outros dois aqui Ficam vazios Tá? Que é o positivo e negativo A gente não vai estar pegando O positivo e negativo Da placa mãe Como eu falei O positivo e negativo Vai vir Do cabo SATA Da alimentação aqui Do cabo SATA Direto da fonte Beleza? Então isso daqui Eu iria utilizar Se eu fosse Utilizar mais fãs No radiador de 360 Como eu falei pra vocês Eu iria ter que utilizar Isso daqui Porque iria ficar arriscado Pra placa mãe A corrente Mas como vai ser dois fãs só Eu vou estar utilizando Esse daqui Cadê ele? Vou estar utilizando Esse daqui mesmo Tá? Porque isso aqui Evita até cabo Não puxa nem cabo SATA Vindo aqui da fonte Inclusive vou até tirar Os que já estão aqui Tá vendo? A fonte é modular Esses cabos SATA Que estão ali pra trás Eu já vou até Desacoplar Nem eu uso mais Entendeu? Aí é menos fios No PC Beleza? Então acho que deu pra entender Essa parte aqui Dos fios Então eu vou estar fazendo Todas essas modificações Aqui Vou estar iniciando E é isso aí Eu vou gravando aqui Talvez uns takezinhos Eu gravo depois que já tiver Tudo pronto E mostro como é que ficou tudo Então No procedimento aqui Algumas partes Eu filmo pra vocês Eu vou ver como é que eu faço Beleza? Eu vou ver como é que eu faço Eu vou ver como é que eu faço Eu vou ver como é que eu faço Eu vou ver como é que eu faço